Alô pessoal, Gansela! Vamos lá, vamos curtir, porque a noite só está começando, fale conosco, porque estou aqui para ouvir vocês, é nóis né gente, curte, aproveite, porque Deus está contigo minha amiga, vamos lá, é isso aí, fale conosco, porque Deus está contigo, vamos curtir e falar coisas interessantes, coisas novas, coisas boas, coisas que você mais gosta nessa vida, é isso aí né gente, vocês pediu, vamos tocar, tchau tchau, obrigado, alô bem, é isso aí pessoal, o programa está só começando, Ganselita aqui no ar, ao vivo, vamos ajeitar para o Gansela aqui, alô Betul, alô Eliana Nunes, boa noite a todos né Gansela, com certeza, curte, aproveite, porque a noite só está começando, Pois é, não hein Gansela, mudou o medo, vem que você falou que ia mudar, e daqui a pouquinho de frente com Gansela, não é isso Gansela, de frente com Gansela minha gente, curte, aproveite, porque estamos só começando minha gente, vamos lá, aproveite, vamos mostrar para as pessoas que a gente somos do bem, somos educados, é isso aí minha gente, fale, aproveite, vamos curtir, porque a noite só está começando, É isso aí, é isso aí, é isso aí, obrigado, Obrigado Ai Scubidubidu E aí美legente, boa noite Alô Scubidu, beleza? Alô, como é que tá? Opa, olha Scubidu, sabe quem está te ouvindo aqui? O Antônio Carlos, também o Leandre Jaqueline, a Eliana Nunes, o Leandre Jaqueline está falando, boa noite meus amigos, um abraço, Gansela, um abraço comandante, também está aqui o Adalto Salvador, Quero a noite abençoada por Deus, meu amigo, curte lá, nós, porque estamos te ouvindo aqui, nós, é nós, minha gente. Agora, a enquete, ô Matusalém, o que você está achando da linda voz do Canzela hoje? Nota 10, né? Ele melhorou bastante? Llorou. Obrigado, Deus abençoou esta noite, abençoado, que esteja contigo, meu amigo. Isso aí, Deus vai melhorar mais ainda. Ele vai melhorar ainda mais, agora está o Canzela 2 aqui, quer ver? Esse é o Canzela 1, agora o Canzela 2, vem cá, Canzela 2. Oi, Matusalém. Ai, que calorzinho gostoso. Ai, o Canzela 2, agora o Canzela 3, o Canzela 3, vem cá. O que é isso, Matusalém? É o Hulk? É o Hulk, apareceu aqui, oi. Olá, meu amigo, tudo bom? O Hulk é verde ou é cor de rosa? Oi, aqui é a Cacapenélope. Salamanda é cor de rosa. Ai, Matusalém, o que você traz para a rádio? Ai, o que você sai com nós, Matusalém? Trouxe a Cacapenélope. Você conhece ela, Cacapenélope? Não. Ela é sua fã número 1, Cacapenélope. Quer ver? Vai mandar um alô para você. Ô, Cacá, vai lá, manda um alô bonito, caprichado aí, pô, Matusalém. Oi, Matusalém, aqui é a sua amiga, Cacapenélope, Salamandra, beijo, boa noite, seu galo ganhou? Não sei. O galo perdeu ontem. Ó, o Canzela está falando que perdeu aí, ó. Ah, perdeu? Empatou. Empatou. Beleza 2, Atlético 2, não é isso, Matusalém? Exatamente. Então vai descer os dois abraçados, né? Os dois dessa abraçada, aí, ó. Desce abraçado. Ai, eu quero descer abraçado com você, Matusalém. Ai, o que o Gazelito 2 está falando? Não é. Aqui. Manda um do Eduardo Costa para nós. Eduardo Costa? Amor de Violneiro. Ah, como é que chama? Amor de Violneiro. Opa. Ó, amor de zicoleiro. Essa música é bom demais. Ó, na sequência, viu, Matusalém? Ó, tá. A enquete 2, a enquete em 2, é o Canzela 2, enquete 2. Ele está perguntando o que você está achando da voz dele, está achando linda? Tá boa. De 0 a 10, qual nota que você dá para ele hoje? Nota 10. Ó, parabéns, Canzela. Obrigado, que Deus abençoe para você. Está muito bem hoje. Muito bem. Obrigado, que isso, imagina. Obrigado, viu, Matusalém? Eu tive que demonstrar minha voz hoje. Ai, Matusalém, minha voz está linda, da Cacá Penélope, beijo só. Porque hoje eu tive que falar umas coisas muito interessantes. Você tem que fazer ginástica interessante, como que é? É, eu tive que falar umas coisas aí, mas... Interessante, daqui a pouco de frente com o Canzela, não é isso, Canzela? Posso acertar. Muito bem, essa música é na sequência, viu, Matusalém? Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Tamo junto. Aí, ó, grande amigo participando conosco ao vivo, programa ao vivo. Olha lá, a hora certa, 8h25. Vamos mandar um abraço para essa turma que está aqui no Zap Zap e também no Facebook. Cidinha Aparecida. Quero abraço. Quero abraço. Carlos Evangelista. Quero abraço para você, meu gente. Leandro e Jaqueline, tamo junto, comandante. Quero abraço para você. Alexandre Teixeira. Quero abraço para vocês. Marli Casarino. Quero abraço para você. Eliana Nunes. Quero abraço para você. Antônio Carlos. Quero abraço, minha gente. O Tobias. Aí, Tobias. Quero abraço para você. O Luiz Carlos Silvestre Tobias. Leandro e Jaqueline. Quero abraço. E Adalto Salvador. Boa noite. Todo especial aqui ao vivo, né, Canzela? É, ué. Muito bem. Conosco também, ligadinho aqui, o Alisson. Alô, Alisson. Boa noite, locutor. Ganzela. Peço um salve para a vó Bárbara. Também pai Cornélio. Alô, vó Bárbara. Quero abraço. Alô, pai Cornélio. Que lhe abraço para você. Alô, filho Pedro Alisson. Que lhe abraço. Todos do bairro São Benedito, São Luiz e Feirão. Peça a música. O Playboy Ho. Playboy Ho. Hungria. E também negue Sueli Duarte. Ainda não presta Léo Jaime. E aonde você mora, Cidade Negra. Divã Roberto Carlos. Temporal Arte Popular. Música. Obrigado. Claudinho e Bochecha. Nosso sonho. Que Deus abençoe. Assinado. Alisson Leitão. Aê. Aê. Alisson Leitão. Música.